Será que ainda tem alguma mulher virgem ainda? Será que existe alguma mulher virgem ainda no mundão? Eu acho que é mentira hein DJ Quem viu mentiu, quem viu mentiu Desculpe aí bebê, mas não é primeiro de abril Quem viu mentiu, quem viu mentiu Desculpe aí bebê, mas não é primeiro de abril Desculpe aí bebê, mas não é primeiro de abril Assistei a dessa mina DJ Quer mentir logo pra nós? Chama a filha O DJ Luan Bruno vai te botar pra sentar Pra sentar O DJ Luan Bruno vai te botar pra sentar Será que ainda tem alguma mulher virgem ainda? Será que existe alguma mulher virgem ainda no mundão? Eu acho que é mentira hein DJ Quem viu mentiu, quem viu mentiu Desculpe aí bebê, mas não é primeiro de abril Quem viu mentiu, quem viu mentiu Desculpe aí bebê, mas não é primeiro de abril Desculpe aí bebê, mas não é primeiro de abril Assistei a dessa mina DJ Quem vem mentiu logo pra nós? Tchau Chama a filha O DJ Luan Bruno vai te botar pra sentar Pra sentar O DJ Luan Bruno vai te botar pra sentar O DJ Luan Bruno vai te botar pra sentar O canal funk Pra mim você é o mais pica danado Mordo!